GOOOOOOOL do Vasco! Marco Brito faz o quarto gol dele no campeonato carioca, o sexto na temporada. Quase que o goleiro defendeu, saiu o chute, olha o goleiro, tocou demais. Continua o Pedro Kovic, agora pé esquerdo, a bola desviou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Vasco, no chute do Petkovic, a bola desviada. Também no Rio Vasco e União Rondonópolis, falha da zaga e Marco Brito faz 1 a 0 Vasco. Cruzamento e Marco Brito marca de novo, de cabeça, Vasco classificado 2, União Rondonópolis 0. Aí o Coutinho tentou uma jogada, outra falta marcada, outra falta marcada. Os jogadores do Vasco reclamam que a falta foi dentro da área, os jogadores do América reclamam que nem falta foi. A linha da grande área, realmente ela não está muito nítida, choveu bastante, mas aí dá para ver. Agora, dentro da área foi muito, né? Foi, foi dentro da área. Se foi falta, eu não sei, mas foi dentro da área foi muito. Ele marcou a falta, se marcou a falta, teria que marcar a pena. Levantou na grande área, Anderson ajeitou, Marco Brito bateu, bora, desviou, salvou o goleiro Diego. No Atlético vem aí Moraes, jogador revelado. Procurou opção de jogada, Marco Brito está solto, demorou demais para bater. Vem o Marco Brito, está sem ângulo, bateu, cruzado Rogério Senne. Aí o Santos vai a 76, mas está indo a 78 o Atlético Paranaense. Aqui desce Marco Brito, vai para o... E agora a jogada do Marco Brito, derrubado pelo Rodrigo. Talvez um cartãozinho fosse de bom tamanho. Um Vasco, um Portuguesa. Esse é o Marco Brito, vai encarar a marcação do Marlon. Marco Brito passa a perna na bola, vai para cima do combate. Ainda o Marco Brito, caiu o árbitro, parou o jogo e pegou a falta. Falta contra a equipe da Portuguesa. Veja de novo o Marco Brito, buscando o drible, né? Deu duas pedalações. Mesmo com toda a diferença técnica dos times. Olha o Marco Brito, vai tentar dar e bateu bonito. Segura firme o goleiro Rodolfo. Olha o Petkovic, lindo o passe do Petkovic. Chegou o Marco Brito, abriu o espaço, foi empurrado e o árbitro marca o pênalti. E foi. Pênalti para a equipe do Vasco. Para a vibração do torcedor do Vasco da Gama, nas arrebancadas de São Januário, é a chance do empate. E aí 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 Música Vamos a 47, veio o cruzamento, bateu, gol, coxa, a 45. 5 e 50, amplia mais uma vez, agora, sete para o Curitiba. Certo contra o Salles, espertíssimo com o Marco Brito, Lima é opção, se apresenta a Lima. Limpou bonito o Marco Brito, para bater, bateu forte, Gomes. Nada mais é, autorizado o Marco Brito, vai no capricho, a corrida esperta para bater, para bater. Gol, coxa, a 12 e 40.